Recebemos na Tribuna Livre, desta quinta-feira, 20 de abril, Silvana Aparecida da Silva, mãe de um garoto que desapareceu no ano de 2015, quando tinha dois anos de idade, que veio até a tribuna reivindicar um olhar atencioso para as causas das pessoas desaparecidas. Eu, como mãe de uma criança desaparecida, eu vim reivindicar uma atenção especial dos vereadores, o nosso governo, no geral, em prol das famílias e das pessoas desaparecidas. Nós temos poucas informações. O núcleo que cuida das pessoas desaparecidas e das famílias é um número bem reduzido. E, como eu disse ali dentro, eu já bati muitas portas fechadas. Eu tenho lutado há oito anos para encontrar o meu filho. Mas, muitas vezes, eu tenho nadado sozinha. Então, nesta manhã, nós viemos reivindicar uma atenção especial, ajuda para que possam ser feitas leis, possa ser feito algo que possa estar dando esse apoio, esse suporte que, muitas vezes, nós não temos. Após o desaparecimento, as primeiras horas são feitas alguma coisa. Mas, ao passar dos anos, somos esquecidos. E não tem nada que possamos fazer. Então, hoje, nós viemos reivindicar alguns direitos que nós temos, como pai, como mãe, de uma pessoa que foi nos arrancado, de saber o que aconteceu. E hoje eu vivo essa impunidade de não saber onde está meu filho, de não ter uma linha de investigação, de não ter pistas alguma. Porque os órgãos competentes não podem me dar nenhuma resposta. O vereador Eleuza Morim destacou a importância do assunto ser pauta do Legislativo Cuiabano. A vinda da dona Silvana é um marco, porque essa mulher é uma lutadora. Ela teve um filho retirado dela com dois anos de idade. Depois de oito anos, ela brigando. O filho dela hoje tem dez anos. Ela continua lutando para poder localizar o seu filho. Hoje, nós temos, no município de Cuiabá, 405 pessoas desaparecidas, entre criança, jovens e adulto, e que ninguém dá um posicionamento. Assim como ela, mais 409 pessoas continuam chorando no município de Cuiabá. O que ela luta é a mesma luta que essas pessoas também lutam para poder encontrar os seus familiares. Eu espero que agora, com essa participação dela na audiência pública e também na tribuna, ela tenha comovido para que os vereadores cobrem das autoridades providência para buscar e solucionar esse desaparecimento. Legenda Adriana Zanotto